Responsáveis pela Arena MRV são convocados pela Justiça. Bruno Muzi e Bernardo Fascar-Volgi receberam convocação da CPI do Abuso de Poder, que busca investigar as contrapartidas exigidas pela PBH. O senhor do Atlético Bruno Muzi e o arquiteto da Arena MRV, Bernardo Fascar-Volgi, foram convocados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, de Abuso de Poder. Ambos desempenharam papéis importantes na construção do estádio e agora terão que prestar esclarecimentos perante a Justiça em relação às contrapartidas solicitadas pela PBH. A CPI de Abuso de Poder tem o objetivo de investigar o controverso processo de licenciamento da Arena MRV e a forma como as contrapartidas foram estabelecidas pelo município. A intenção da Justiça é averiguar se essas contrapartidas foram exigidas com o único propósito de prejudicar o andamento das obras do novo Complexo Esportivo Mineiro, sem interesse legítimo da cidade. Bernardo Fascar-Volgi comparecerá à CPI na manhã do dia 1º de junho, já nesta quinta-feira, enquanto Bruno Muzi, senhor do Galo, fornecerá informações somente em 15 de junho. As contrapartidas da Arena MRV, tanto o senhor quanto o arquiteto, terão um papel importante na Comissão Parlamentar de Inquérito, fornecendo informações relevantes sobre as exigências da Prefeitura sob a perspectiva dos responsáveis pela construção do estádio. Durante a gestão do ex-prefeito Alexandre Calil, a PBH solicitou contrapartidas que totalizaram cerca de 250 milhões de reais. O Atlético já manifestou sua oposição a essas exigências do órgão municipal. Abre aspas. As mais de 100 contrapartidas exigidas pela PBH para a construção da Arena MRV têm valores exorbitantes e completamente desproporcionais em relação a qualquer outra arena no Brasil, declarou o Galo acrescentando. Normalmente, esses projetos dessa magnitude que geram empregos e renda, especialmente durante a pandemia, receberam apoio e incentivos do poder público. Não foi o que aconteceu aqui. Pelo contrário, afirmou o clube em comunicado oficial. A convocação de Bruno Muzi, que é o senhor do Galo, e de Bernardo Fascavoujo, o arquiteto responsável pelo grandioso estádio, intimados por intermédios dessa Comissão Parlamentar de Inquérito de Abuso de Poder, é o mais recente episódio nessa trama que envolve alguns pontos, no mínimo, estranhos, onde o intuito é buscar desvendar se tivemos ou não alguns segredos sombrios e talvez desmascarar as intenções obscuras por trás do tortuoso processo de licenciamento da grandiosa Arena MRV. A justiça tenta revelar se essas contrapartidas foram realmente concebidas com o intuito sinistro de minar o processo do magnífico Complexo Esportivo Mineiro. Seriam essas exigências uma conspiração nefasta, motivadas por interesses escusos que subestimaram o bem-estar da cidade e do Atlético? Será que essa CPI desvenderá se realmente tivemos intervenção no conturbado processo da construção da Arena MRV? Vale lembrar que a carga avassaladora de R$ 250 milhões foram exigências muito pesadas, atrasando os sonhos da torcida e as ambições do clube, que as classificou como exorbitantes e desproporcionais. Em nenhum outro projeto do país tivemos valores tão altos, ou melhor, nem próximo desta realidade. Vejamos o que vai acontecer. Comenta aqui embaixo o que esperam dessa CPI, se vai mostrar algum fato novo que a gente já conhece aí e se vai mostrar alguma coisa por debaixo dos panos aí que a gente não sabe. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal. Saudações, atleticanas!